Vai! Força! Vai, Daniel! Vai! 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 Vai, vai ajudar, vai! Ops! Quase, hein! Vai! O que será que é? Eu não sei o que é! O que é isso? Ai! Ih, vai estar quebrado! O que é, Dani? Dani, olha aqui! O que é? Bicicleta! Bicicleta! Nossa, o pneuzinho, mano! Ih, tá duro! Tá duro? Não! 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 Ih, tá quebrado! Tá quebrado! Tem que montar ela agora! Aí, ó! Que top! Que cor que é? Que cor que é, mano? Azul blue! Azul blue? Azul blue? Da cor do quê? Oh! Dá uma abridinha pra nós ver a cor! Da cor do quê? Do que que é? Igual o quê? Igual a mod quem? Tá louco! É por isso que é azul? Não acredita! Agora nós dois andando de azul! É! Ó que louca, mano! Você não vai chamar o tio Joelson pra ver? Chama o Joelson lá pra ver! Chama o Joelson pra ver! Chama o Joelson pra ver! Olha! Vai machucar aqui! Olha o cabinho de aço, mano! Vai, pai, põe aqui pra você abrir! Vai lá! Chama o tio Joelson! Pro tio Vê que você ganhou? Pode ir! Pode ir! Pode ir! E aí, mano? Não ganhou uma secreta! Ganhou uma secreta? Cola aí pra você ver a bike do cara, mano! Sim, mano! Ah! Não consigo! Você chamou o Joelson ou não? Ele tá vendo lá o negócio! Abre aí pra não ver o bagulho! Quem ganhou aí, Daniel? Bike! Bike, cara! Azul igual a moto do tio! Olha lá, ó! Aqui, ó! Olha lá, igual a motona, ó! Fala aí, mano! Agora nós dois andando de bike e de moto azul! Fala aí! Da hora, Daniel? Tá pega! Tá pega! Mostra pro Paulinho, mostra pro Paulinho! Cadê? Olha isso, meu! Olha isso! Ai! Cai, cai, cai tudo! É o banco! Olha que louca bike, hein, mano! Fala aí! Da hora é o banco, né, mano? É! É o bancão! Olha lá, ó! O Diego falando com você! Olha lá! Olha sim, hein! Vai voar aí na avenida! Você gostou? Tá desmontado só, Dani! Ô, Dani! Olha pra câmera aqui, manda um abraço pra tia Elayne! Ele fala assim, obrigado! Obrigado, Tia Elayne! Ela que mandou... Como é que fala? Obrigado, Tia Elayne! Ela que encomendou pra você! Entendeu? Obrigado, Tia Elayne! Ela que encomendou pra você! Segura aí, mostra pro Bia Roda! Uh! Deixa eu ver a roda! Mostra! Ô, ô, ô! Como é isso? Ô, louco, bicho! Tia Elayne! Mas tá quebrado o meu barco! Tá desmontado só! Entendeu? Vai lá! Aqui, ó! Aperta aqui, ó! Aperta aqui, ó! Ah, não acredito! Tem buzina, mano! Tem buzina! Ah! Olha! Vou trabalhar hoje ainda! Vai, mostra, Dani! Oi! O que tem? Você viu que tem buzina, Dani? Tem buzina, né? Tem buzina, né? Tem buzina, né? Tem buzina, né? Olha lá! Olha lá! Mostra pra ele! Não é possível! Uma bike? Uma bike? Oxe! Deixa eu arrumar na casa! Na onde você arrumou isso? Ó, que bike louca! Azul! Nossa! Que coisa mais linda! Esse daqui é igual a classe! Agora tô! Agora tô! Eu não girar ela! Ai! Meu Deus! Agora tem que levar pra ele montar ela lá então! E agora tem que montar, Dani! Preciso de chave agora, ferramenta! Ô, ô, Dani, olha aqui! Ô, Dani, olha aqui! Ô, Dani, olha aqui! Você gostou? Gostei! Vai dar altos rolê? Você sabe andar na bicicleta desse tamanho, Daniel? Sim, né? Sabe? E o banco? Cadê o banco? Aqui, ó! Olha o tamanho do banco! Da hora? Você viu o tamanho do banco? Fala assim, olha aqui pra câmera e fala... É nóis! É nóis! Altos grau! Fala! Altos grau! Uhul! Deixa seu like! Deixa seu like! Fala! Deixa seu like! Assim, ó! Se inscreva no canal! Se inscreve no canal! Ó, bike, mano! Ó! Ó o freio! Viu o brake? Viu o brake? Viu o brake! É, que cor que é a bike? Olha aqui pra câmera e fala, Daniel! Azul blue! Azul blue! Azul blue! Ok, meu! Que cor que é, Daniel? Você não falou direito! Porque olha direito pra câmera e fala! Aqui, ó! Olha aqui e fala! Que cor que é? Azul blue! Azul blue? Uhul! Aham! Da hora, mano! Que finge da hora! Manda um beijo pra tia Eloy! Manda um salve! Fala assim! Aê! Figura, não? Da hora! Prédio do servete! Prédio do servete! Esse, moleque, é ligeiro, mano! Ligeiro, ligeiro! Aqui lá, pega aqui lá pra levar! Ô, Dani! Depois nós temos que fazer, ó! Domingo nós vamos lá na roça, nós gravamos um vídeo de bike! Você deixa eu dar um rolê ou não? Não! De um pequeno! Ah, é? Mas eu vou filmar você então, tá bom? Tá bom! Agora vamos embora então! Fala tchau então, Dani! Aqui, ó! Tchau, tchau! Fala! Uhul! Azul blue! Uhul! Tchau!